Aí ó, chegou, Playway A Drandona de Salvador DJ Bateia, o DJ do momento Playway Explanjo 2015 Mas essa mina enlouquece muita gente É uma piaça, não estou aguentando mais Mas essa mina enlouquece muita gente É uma piaça, não estou aguentando mais Quando ela balança, balança, balança Concentra, descansa Balança, balança Concentra, descansa Super deliciante Concentra, descansa Balança, balança É muita onda Que tentação Eu não consigo segurar essa pressão Mas quero ver Se você aguenta Trinta segundos descendo em câmera lenta Descendo, descendo Em câmera lenta Descendo, descendo Em câmera lenta Descendo, descendo Em câmera lenta Eu tô querendo Descendo, descendo Desce que cá vai no alto Jogando a bunda pra mim Desce que cá vaio no alto Você pode ser uma piaça que km Desce que cá vai no alto Jogando a bunda pra mim Desce que cá vaio no alto Jogando a bunda pra mim Desce Kika vai no alto jogando a bunda pra mim É muito fervo, a mina não para Eu quero ver você ficando tipo estata É muito fervo, a mina não para Eu quero ver você ficando tipo um, dois, três Ficando tipo estata Desce Kika vai no alto jogando a bunda pra mim É muito fervo, a mina não para Desce Kika vai no alto jogando a bunda pra mim Desce Kika vai no alto jogando a bunda pra mim Não tá lentinho mulher, não tá lentinho mulher Desce Kika vai no alto jogando a bunda pra mim Desce Kika vai no alto jogando a bunda pra mim Desce Kika vai no alto jogando a bunda pra mim DJ Bateia, o DJ do momento Lá vai, lá vai, senta agora vai E ela vai, lá vai, senta agora vai Pararate bom, pararate bom Lá vai, lá vai Deixa, senta, menino, não se esqueça, deixa eu passar no dia, vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz, depois de alguns dias tu vai tá perdendo Mas, mas, senta, 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 senta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, 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 Agora vai, ela vai, lá vai, senta agora vai, pararatipum, pararatipum, lá vai, lá vai Deixa assim pra menino não se esqueça, mexendo essa navinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz, depois de alguns dias tu vai tá perdendo mais, mais Senta, 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 senta Playway, a esloja, o Ferraz, ah baby Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, senta Agora mãe, vem gostoso, vem, vem Convoca, castiga, machuca, ressiga Interesse, acertou Ela senta, 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 ela senta Estou sentindo que estão chegando Aquelas novinhas que fazem o bíblio pulsando Vai rolar ferro, muita esborna Presta atenção no que elas vão fazer agora Bíblio pulsa 1, Bíblio pulsa 2 Bíblio pulsa 3, gostosa O bíblio pulsa 1, Bíblio pulsa 2 Bíblio pulsa 3, gostosa O bíblio pulsa 4, what about it Pulsando, 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 pulsando Pulsando, pulsando, pulsando Colocando a onda do bíblio, pulsando, pulsando Olha lá pra ver, ela fica louca Chegou Ferraz, desalba Getraan policy Fiz alba em almetrado Pulsado, pulsando, pulsando, pulsando Pulsando, pulsando, pulsando Pulsando, 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 pulsando Como é que pode isso, Lucas? Rapaz, que esboide é esse, rapaz? Vai nada, Bianchi, aí Marcelo, sobe no paredão agora, velho A esboide é em 2015, eita, 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 eita DJ Bateia Que estão chegando, aquelas avinhas que fazem o bimbo pulsando Vai rolar tempo, vem tá esboide, presta atenção no que elas vão fazer agora O Bimbo Pulsar 1, o Bimbo Pulsar 2, Bimbo Pulsar 3, que é isso? O Bimbo Pulsar 1, é verão, é na praia, é na ilha, chegou agrandando Pulsando, 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 pulsando Pulsando, 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 pulsando Pulsando, 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 pulsando Pulsando, 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 pulsando Pulsando, 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 que esboide é essa Pulsando, 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 pulsando É, o Ferraz, é, baby Playway Explanja do 2015 Ô Lucas! E aí, Ted? Deixa eu falar pra ti, irmão, tá rolando uma festa Aonde, rapaz? Lá é uma lagoa da Maiaque, velho Nossa! É isso Se liga, não fica Festa na lagoa Cê sabe como é Cheio de perereca Só não vem quem não quiser Eu tô no comando Tipo um sapo rei Quando eu mandar Você vai ter que obedecer Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente A perereca pra trás Perereca pra frente Agora, 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 agora Pra ficar gostoso Pra ficar gostoso Quero ver então Bote a perereca no chão Perereca no chão A perereca no chão Perereca no chão Bote a perereca A perereca no chão Perereca no chão Bote a atenção Pela questão Perereca no chão Perereca no chão Perebe Perereca no chão Perereca no chão Boja a perereca no chão Barça Perereca no chão A diretora de salvador Play com a perereca no chão Festa na lagoa, cê sabe como é Cheio de perereca, só não vem quem não quiser E eu tô no comando, tô tipo um safo rei Quando eu ando, perereca pra frente Perereca pra trás, a perereca pra frente Que é isso? Perereca pra frente, a perereca pra trás Perereca pra frente, a perereca pra trás Pra ficar gostoso, quero ver então Bote a perereca no chão, perereca no chão A perereca no chão, perereca no chão A perereca no chão, perereca no chão Qualquer pressão que ela gosta, vai, vai, vai A perereca, só a perereca A perereca pra frente, a perereca no chão Qualquer pressão que ela gosta, vai, 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 vai A perereca pra frente, a perereca no chão No meu quarto o amor ferve, com gemida bem melhor Dá uma chegadinha pra gente fazê-lo No meu quarto o amor ferve, com gemida bem melhor Dá uma chegadinha pra gente fazê-lo 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 Te dá um trago legal Cada um tem sua vez É gostoso e satisfaz Se os homens fazem ó As mulheres fazem ó Cada um tem sua vez É gostoso e satisfaz Se os homens fazem ó Mulheres fazendo ó Ai, 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 ai Mulheres fazendo ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai No play love DJ Bateia Esse é o nosso amor E a gente faz assim Eu vou fazendo o, você faz o ai pra mim Esse é o nosso amor E a gente faz assim Eu vou fazendo o, você faz o ai pra mim Ai, 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 ai É o amor que a gente faz Ai, 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 ai É o amor que a gente faz Ai, 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 ai É o amor que a gente faz Ai, 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 ai É o amor que a gente faz Bora lá Ai que você é gostosa, ai que você é gostosa Pega, puxa, prende e solta Ai que você é gostosa, ai que você é gostosa Pega, puxa, prende e solta Alô galera, prestem atenção Vai começar o novo hit do verão É muito fácil, todos vão fazer Chama a moçada e se prepare pra prender Ai que você é gostosa, ai que você é gostosa Pega, puxa, prende e solta Ai que você é gostosa, ai que você é gostosa Pega, puxa, prende e solta Pega, puxa, prende e solta Pega, puxa e prende Pega, puxa e prende Solta, solta, solta Pega, puxa, prende e solta Pega, puxa e prende Esse negócio não sai do meu juízo Alô galera, prestem atenção Vai começar o novo hit do verão É muito fácil, todos vão fazer Chama a moçada e se prepare pra prender Ai que você é gostosa, ai que você é gostosa Pega, puxa, prende e solta Pega, puxa, prende, solta Todo mundo fazendo Pega, puxa, prende, sopa, pega, puxa e prende Pega, puxa e prende Ai, eu te amo, eu te amo Ai, eu te amo, eu te amo Deixa eu te dar um trato legal, colher Nossa Olha o bumbum da novinha, ela vai descendo toda empinadinha Olha o bumbum da novinha, ela vai descendo toda empinadinha Vai, vai descendo vai, toda empinadinha Vai, vai descendo vai, toda gostosa vai Vai descendo vai, toda empinadinha vai Vai descendo vai Novinha, tu vai sentando, novinha, tu vai sentando, novinha, tu vai empinadinha Novinha, tu vai sentando, novinha, tu vai sentando, novinha, tu vai empinadinha Olha o bumbum da novinha, ela vai descendo toda empinadinha É o bumbum da novinha, ela vai descendo, na novinha, ela vai descendo toda empinadinha Novinhato vai sentando, novinhato vai em piradinha Novinhato vai sentando, novinhato vai sentando Novinhato vai Novinhato vai sentando, novinhato vai em piradinha Novinhato vai sentando, novinhato vai sentando E a vinheta vai acertando Bem gostoso 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1 Número 1, Produções Miserade, acertou Moda pagodão, fundorete Rapaz, que parada é essa? Você quando bebe quer acabar a festa Tá pensando que o uísque é água? De nada, de nada Já te liberei uma vez Agora não libero mais O uísque não é água não Você tem que jogar o bandão Se pra cá eu vou empurrar Se pra cá eu vou empurrar Ela empina, eu empurro Ela empina, eu empurro As senhoras e senhores avarão Quebra! Ela empina, empurra Ela empina, empurra Isso é aprendido delas 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1 Número 1, Produções Chega o agredor da Uai Ela empina, empurra Ela empina, empurra Ela empina, empurra Ela empina, empurra Isso é aprendido delas Ela empina, empina, empurra Já te liberei uma vez Agora não libero mais O uísque não é água não Você tem que aguardar o bandão Preparando que eu vou empurrar Preparando que eu vou empurrar Ela empina, eu empurro Só empina, eu empurro Ferveu em todos os finais De linha de Salvador Ela empina, empurra Ela empina, empurra Ela empina, empurra Eta, 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 eta Isso é aprendido delas Se prepara que eu vou empurrar Se prepara que eu vou empurrar Ela empina, eu empurro Ela empina, eu empurro Eta, 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 eta Elipina, empurra Elipina, empurra Elipina, empurra Elipina, empurra Elipina, empurra Isso é aprendido delas Elipina, empurra Elipina, empurra O faz Vem da Elipina, empurra Chora Elipina, empurra Elipina, empurra Elipina, empurra Elipina, empurra Elipina, empurra DJ Batera, o DJ do momento Playway Explosion 2015 Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha mostrar seu talento Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha mostrar seu talento A violera do barcão, controlada sua luta A bunda, a bunda, a bunda, a bunda A empresa sua bunda A equipe que toca fogo, equipe fire e um abraço, é pá e fogo A bunda, a bunda Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha Mostrar seu talento Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha Mostrar o seu talento Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha Mostrar o seu talento A violeta do cais, controla na sua bunda A bunda, 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 a bunda Eu quero ver como é que faz a novinha e o incubado disputar quem dança mais Um abraço pra meu brother, Lázaro, Piauí, Texon, sonho acessório, paredão Texon Eita, pô, fé, meu, ué! É isso, paredão, mundo mágico, história nóis, paredão, mundo mágico, eita, paredão, A galera do Espetiu do Nordeste Subi a fazenda grande e vi o final de linha Chegou o Ferraz Amor e soca, 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 soca e abelha Amor e soca, soca, abelha vai ficar gostoso, aumenta o som, vamos nessa Que gostoso Baredão Alcione Que é esse? Tamo junto Deixa eu te dar um prato legal, mulher Nossa senhora, velho É o som da playway, essa cerveja gelada é esborga pura Amor e soca, 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 abrilha Amor e soca, 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 abrilha O regno posto é até de manhã, eita é Vai, chupa, vai Soca, gringa, soca, 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 soca Soca, 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 soca Pois só que aplica, 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 só que aplica Turma da bregadeira! Tamo junto! Minha balada só acaba quando a cachaça termina O DJ vai embora, ele arrasta o amido Minha balada só acaba quando a cachaça termina O de quem vai embora, eu arrasto a mira E depois 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 Minha balada só acaba quando a cachaça termina O DJ vai embora, eu arrasto a mina Minha balada só acaba quando a cachaça termina O DJ vai embora, eu arrasto a mina Márcio Vitor, Vicirico E depois E depois E depois Júnior do parelhão, lá do engenho velho de prata, esse que é esse E depois, e depois E depois, e depois É até imagina no carnaval quando vai ser deliciante, velho Nossa É aí que o bicho pega, é aí que o couro come Puxa, estica, prende, tome Estica, prende, tome Puxa, estica, prende, tome É aí que o couro come, mulher Puxa, estica, prende, tome 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 É o Coringa Fantasão Nega Nove A Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Eu vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vai ficar gostoso, mulher Olha pra mim, olha pra mim Eu tô empurrando, tô empurrando, tô empurrando A galera de Cajazeiras, da Roto, é na feria Tô ligado que é inferno, nossa 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1 Número 1, produções Alô, Franco, Daniela e Dona Janaina É tudo nosso, nada deles, nada deles Tudo nosso, nada deles Tudo nosso, nada deles Tudo nosso, nada deles Ferveu, ferveu Tudo nosso, nada deles, nada deles É tudo nosso, nada deles, nada deles Tudo nosso, nada deles Tudo nosso, nada deles É tudo nosso, nada deles, nada deles Tudo nosso, nada deles Ei, ei, é desplejeando Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou, baio dobrado Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou Tá ligado que eu sou, baio dobrado Aí o hang во Configuru, GrJusto do Gêpo Temos juntos Todo nosso, nada deles, nada deles Tudo, tudo nosso, nada deles Tudo nosso, nada deles A galera tem bombadeira Luiz Alçambos, Kodifaria,��inha Quebra Vai Nada deles, tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso Tudo nosso, cada deles Tudo nosso, cada deles Tudo nosso, cada deles Rapaziada do mercado do peixe, o ferro é aí Nada deles, nada deles, tudo nosso Não pior nem melhor do que o sujeito simples, natural O que busca é a arte, não compreensão Bote a mão em algum lugar e chacoalha o bumbum 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1, número 1 Produções Vamos partir pra fase 2 Só quero ver se vocês vejam Fica 30 segundos Ticado, senta, senta Senta, 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 senta Ela senta, ele senta, vai sentando que ela senta Senta, 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 praticando, senta, senta Se liga galera, vou falar de coração Quando rolar o swing, todo mundo vai ao chão Se liga galera, eu vou falar de coração Pra todos os bairros de Salvador, todo mundo vai Todo mundo vai Chão, chão Todo mundo no chão Chão, chão Se liga galera, se bota no chão Chão, chão Explosão 2015, play, way Chão, chão A atração que ela gosta Pra Salman Chão, chão Pra Salman Play, way Chão, chão Chão, chão Chão Só vale se bota no chão Chão, chão Chão, chão Vamos partir pra fase dois Só quero ver se vocês vedam Já tô vendo você aqui na posição, viu mãe Vou te dar um trato na moral É Ficar trinta segundos dessa e nem câmera lenta Câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta Prestida câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta Parece que sim, não acredito Lá que sim, não acredito Câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta Isso Era um câmera lenta Lá que sim, é Cabista Depida em câmera lenta Camera lenta, câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta Camera lenta Vai, ó Vai Descidem câmera lenta Quase fez a mais difícil Eu vou te dizer agora A bunda e bate o pé A bunda e bate o pé Ela mexe a bunda e bate o pé Super deliciante Mexe a bunda e bate o pé Chegou a parte final Quando o nosso videogame Pra você vencer o jogo e pina a bunda Binda a bunda e treme, treme Bunda e treme, treme Bunda e treme, treme E vir a bunda e treme, treme E vir a bunda e treme, treme Ai, ó E vir a bunda e treme, treme Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Pra entrar no clima DJ Bateia O DJ do momento